Fala aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai gravar outro episódio da saga, episódio 2 da saga Minecraft, estamos aqui, vamos começar aqui, nossa, olha, eu vou dar um spoiler de uma saga que eu vou fazer, prestem atenção, espera, eu vou entrar aqui no, vou dar um spoiler para vocês, o nome da saga vai ser Minecraft Deuses, eu já fiz o templo, vou mostrar o templo a vocês, meu amigo vai, em alguns episódios, em stream game, em alguns episódios, ele vai aparecer na saga também, na saga do Minecraft Deuses, eu estava em um projeto de limpar toda essa montanha, vocês estão vendo que ela está toda meia furada aqui, né, aqui eu vou pegar tudo isso aqui, demolir tudo, demolir tudo, 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 desculpa pelo lag, por causa que isso aqui, ó, é a saga, é, vai ser isso aqui, ó, isso aqui que é o templo, Minecraft Deuses, aqui é a subida, né, como vocês podem ver, quando sobe, tem essa mega porta, essa porta que eu me inspirei na saga do Minecraft de, do Felipe Neto, do castelo dele, aí bem aqui tem um G, né, de Gabriel, aí aqui tem as armaduras com todas as suas espadas, armadura de couro com espada de madeira, armadura de corta de malha com espada de pedra, armadura de ferro com espada de ferro, e assim por diante, é por causa que aqui eu tirei, eu tirei aqui, por causa que a gente foi fazer uma batalha, aqui, ó, são todas as armaduras, aqui, ó, são as armas, as elytras, aqui tem dois quartos, aqui é o baú, esse aqui, esse, esse portal leva pra uma vila, por isso que eu desliguei ele, vamos ver que tem dois baú, armaduras, mas armaduras encantadas, sala de encantamento, agora eu subi aqui, que é o quarto do Steam Game, esse daqui, ó, cheio de cabeça no chão, ele tem um bocado de coisinha aqui, né, muito legal, aí como vocês podem ver, que é o meu quarto, espera aí, viu galera, que eu vou fazer uma coisa aqui, e esse daqui foi um spoiler da saga, e agora eu vou deixar esse vídeo por aqui, por causa que é só um spoiler, tal, tá?